Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer Que não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que amor que eu sinto aqui é tão real Que eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Nem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Tem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Tem que podia acreditar Tem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar Segura minha mão Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixona Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão о sol brilhar